Fota a base aí, Clebinho, pode ir pá! Começa agora o quadro mais esperado da internet brasileira E aí, canal canalha, cê é louco, hein, cachorro? É um vídeo melhor que o outro mesmo, hein, cachorro? Tô te entendendo Cê é louco, hein, cachorreira? É um vídeo melhor que o outro mesmo, hein, cachorro? Tô te entendendo Cê é louco, hein, cachorreira? É um vídeo melhor que o outro mesmo, hein, cachorro? Tô te entendendo Tô te entendendo